E esse boato é sobre você, e você até sabe, porque você é muito espiritual, e a tua intuição é muito forte. Escuta isso daqui, tem um boato, eu tô todo arrepiado, tem um comentário que já começou a se espalhar nessa rua, e Deus tá dizendo que vai se espalhar pro bairro, não vai ficar só na rua. Sabe por quê? Escuta, escuta a minha voz, tu é espiritual, e Deus te trouxe aqui porque Deus quer falar, que é palestrar contigo. Hoje é terça-feira, dia 28 de novembro, o dia que Deus me toma em divinas revelações. Tem um boato se espalhando nessa rua, e em breve vai se espalhar pelo bairro inteiro. E esse boato é sobre a tua pessoa, e tu até sabe o que é que tá acontecendo. Fica aqui com o profeta, que o profeta vai te entregar o oculto e o escondido. Coloca já o teu nome aqui nos comentários, que eu vou orar por você, pela tua casa, pela tua vida, pela tua família. Aproveita, fortalece aqui o meu conteúdo com uma estrela, com um mimo, com um coração, e o Senhor te retribuirá cem vezes mais aquilo que você me abençoar. Escuta, você é espiritual. Eu não tô falando pra qualquer pessoa. Você não caiu de paraquedas nesse vídeo. Você não caiu de paraquedas nessa revelação. Tu entende a voz do teu Deus. Tu compreende e sabe quando é Deus respondendo uma oração tua. Você percebeu que tem algumas pessoas que estão olhando diferente pra você. Você percebeu que algumas pessoas estão até olhando, até mudando a fisionomia do rosto quando olha pra você. E já tem um boato. E já tem um boato sobre a tua pessoa se espalhando nessa rua. E me revela a Deus que esse boato vai se espalhar até pelo bairro. Sabe por quê? Porque é boato bom. Apesar que nenhum boato é coisa boa. Mas eles estão comentando coisa boa. Sabe por quê? Escuta, porque eles estão vendo o progresso da tua vida. Me revela a Deus que o comentário na vizinhança é, olha, não é que ela tá vencendo na vida mesmo. Não é que ele tá vencendo na vida mesmo. Olha, quem te viu, quem te viu, quem te vê. Calavara, surimicou via sebre, a diz o Senhor. Esse é o comentário. Porque o pessoal aí, a maioria conheceu você na época, sabe, do fracasso. Escaço, na época do vexame, na época da vergonha, na época da humilhação. Só que o Senhor tá prosperando a tua vida. Você tá evoluindo. Você tá avançando. Você tá conquistando. Reibadai, assurimicobri, assébia. E o Senhor tá dizendo que não é pra você se preocupar. Deixa eles falarem. Enquanto eles falam, Deus age. Enquanto eles falam, Deus peleja. Enquanto eles fazem, Deus realiza na tua vida o querer e o efetuar. E vai dar muito mais buchiche, bafafá. Sabe por quê? Porque o que Deus tá fazendo ainda é o pouco. Vai vindo muito. Você entrou apenas no começo, na parte, na fase, na etapa do pouco. Não um pouco assim, né? Mas o Senhor tá dizendo, ainda eu tô no começo. Eu tô ainda na parte pequenininha. Daqui a pouco eu vou manifestar o grande. Daqui a pouco eu vou manifestar a abundância. Daqui a pouco eu vou manifestar a prosperidade. E o meu nome será glorificado.